Olá, eu sou Felipe FM, site Atacê Repórter, aqui na Maurício Tecnologia, agora realmente um novo espaço, mais aconchegante e vamos falar aqui com o Noemi, falando sobre essa mudança aqui, né? E assim, esse acesso direto agora do cliente, direto ao produto, né, Noemi? Bom dia! Bom dia, Carlinho! Então, muita alegria, muita emoção, estamos aqui, um ambiente novo, um ambiente aconchegante para os clientes, né? Agradecemos ao público também por esses anos que estavam conosco e acredito que vão continuar com a gente porque fazem parte da nossa história, nós não crescemos sozinhos, precisamos de todos, é um conjunto e agradecemos a vocês por estar sempre conosco, por esse momento tão emocionante para a gente, estamos aqui e venham participar também dessa festa, venham aqui nos visitar e dê a sua opinião também, tá bom? Muito obrigada, pessoal! Quando a gente fala da história, realmente é uma marca que se cria, né? Quando você fala da parte tecnologia, falou em parte técnica, todo mundo já vem na memória, Maurício Tecnologia Maurício Tecnologia, isso aí, na cabeça Então, serviços, oferecemos serviços, oferecemos assistências, né? E acessórios para celular, tablets, smartphone, notebook e também, Chico, para presentes e muito mais Nossa, olha, amanhã diras-mães, dá tempo ainda, né? Passadinho aqui, né? Vamos abrir amanhã até mediria Lembrando bem, vamos abrir amanhã até mediria Temos uns lindos kits ali, ó, depois você dá uma filmadazinha Viu? E aí também tem as redes sociais também, né? Da Maurício Tecnologia que quiser acessar, né? Sim, sim Eu vi alguma coisa de Maurício Tecnologia, alguma coisa Agora é acessar lá Valeu, valeu, obrigadão Valeu, obrigada também, Carlinhos Eu vi aqui outros participantes também com a gente aqui, né? Continuando aqui, né? Na nossa visita a Maurício Tecnologia Agora o novo endereço, vamos falar aqui, né? Com o Adriel E ele que está aqui, né? Nativo desse atendimento especial Para todos os clientes que chegam aí, né? O espaço agora ficou mais arejado, mas, né? Assim, mais abrangente Facilita mais ainda esse contato com o cliente, né? Adriel, bom dia Pronto, bom dia a todo mundo aí É que realmente, assim, né? A gente acredita que a vida pode ser mais fácil Portanto, a gente oferece soluções, né? Para o nosso dia a dia Desde a proteção para o seu aparelho, celular Até assistência técnica Alguns acessórios também Algumas coisas de enfeita, o ambiente Que traz mais comodidade E diversos outros itens Relógios, muitos bonitos também Original da Champ E alguns outros modelos mais básicos E tudo isso em busca de trazer algo A oferecer de melhor para os nossos clientes Então, essa é a nossa ideia É nisso que acreditamos Que com esforço, com trabalho Bem executado Nós conseguimos entregar o nosso melhor Adriel, eu falava com a Dona Vida Que é pouco distante Ela falava sobre a história, né? Da Maurício Tecnologia Algo realmente que é pioneiro Foi pioneiro aqui no município, né? Realmente tem essa identidade Realmente, assim, né? Já na mente das pessoas Quando fala Fala de celular Relógio Essa parte da tecnologia Já tem um direito certo Para ir para a tradição Que já predomina no município, né? Exatamente É isso aí Porque, assim Geralmente, quando é pioneira Já fica conhecido, né? Mas tem a questão De você manter também, né? Esses estados Então, só em a gente conseguir Ter essa autorealização De hoje As pessoas enxergar Algo positivo Sobre a Maurício Tecnologia Já é satisfatório Então, exatamente É isso que buscamos E a sua identificação Com esse segmento comercial Você nasceu a fruta Nesse, né? Ah, é Vem nessa linha Desde o início Quando você chegou Já existia E aí, né? Tem que dar qualidade A esse projeto Exatamente Exatamente Sempre buscando melhorar Valeu, André Obrigadão E aproveita e deixar o convite Intensificar o convite Para quem não vê ainda Para poder vir conhecer A nova estrutura Vim conhecer Vai ter mais mudança ainda E sempre inovando Trazendo mais novidade Essa é a nossa intenção Pronto Na participação de Adriel Aqui com a gente Vou fazer aqui também Maurício Falando um pouquinho Sobre a questão Dessa mudança Da Maurício Tecnologia Agora no novo espaço Ficou pertinho Essa relação A localização Não tem dificuldade nenhuma Se vir por cá Põe agora O Gosto Calmon Tem acesso E pela Rua da Palmeira Também tem acesso Dificuldade nenhuma Para você Então o acesso Foi mais fácil ainda Mais fácil ainda E mais tranquilamente Mais tranquilo Para vocês Fiquem à vontade A aposentada nos acompanha Através de nossas mídias sociais Nosso abraço E os ouvintes da rádio Também Muito obrigado Pela audiência De cada um de vocês Que sempre aí Estão aí nos prestigiando Com a sua citonia também Valeu, André Obrigadão Valeu, obrigada também Obrigada